Pessoal, estou agora saindo da minha escola. Eu tô correndo que eu não sei se pode gravar na escola, né? Tirar minha mochila... Eu não sei se pode gravar. Vamos tirar minha mochila! É uma mochila! É uma mochila! É uma mochila! É uma mochila! Meu Deus, está chovendo! Não, eu ia ficar sem... Sem chinelo e sem chão. Então, tem que passar pela ferro. Ai, meu Deus! Cuidado! Eu caí. Pessoal, agora eu vou ir pra casa. Antes aqui a gente vai fazer outra coisa. A gente vai fazer outra coisa, papai, antes de ir pra casa? Vou só no mercado pegar um sabonetinho. A gente vai só no mercado pegar um sabonetinho e a gente vai embora. Ai, que sono! Como sempre, eu tô fazendo só texto e matéria vírgula por vírgula. É? É. Mas hoje teve laboratório. Teve? Aham. E também aula de educação física. E amanhã também vai ter aula de educação física. Papai, pelo início, tem bilhete. Falando sobre isso. Tá bom? É. Falando sobre isso. É, os dias das aulas. E o look de hoje foi o uniforme. Aquela calça larga, né? E essa botinha aqui, ó. Com glitter. Vou ficar de ficar aqui nessa daqui. Tá legal. E olha o que que eu fiz. Papai, olha aqui. O que é isso aí? É a maquiagem que eu fiz. É? Aham. Eu vou tirar. Que é tarde que tá tarde. Mas belíssimo, então nem tanto, né? Se inscreve no canal. Não, né gente? Se inscreve no canal. Parece um... Mas ficou meio chato, né? Pessoal, se inscreve no canal. Ative o sininho de notific... Notifica... Ô meu pai amado. É, cê sabe né? Se inscreve no canal. É... Aperta lá no sininho. Que eu tô embolando tudo ali. Mas aperta no sininho também. E deixa o like. No canal. Tá bom só. No vídeo. Ó a rua buracada, né? E morra. Ela também tem muito morro. Ai meu Deus. Ô papai, o que cê tá te fazendo? Pessoal, eu acho que eu vou deixar a minha pasta aqui na cadeia. O travesseiro. Eu vou sentar em cima dele e a buchinha vai ficar aqui do coisa da pasta. E vou deixar vocês aqui. Espero que não caia de novo. Tomara, né? Pessoal, e se cair me desculpem, tá bom? E se desligar também. Bom, eu tô tirando aqui a telinha. A maioria do pessoal da minha escola fala que eu não tenho canal. Mas eu tenho. É por causa que eles ou pesquisaram errado ou não viram meu canal. Porque eles estão mentindo. E nesse vídeo eu vou provar pra eles que eu estou falando a verdade. Vamos lá vem. Pra quem não acreditou que eu tinha canal, tá aí. Eu tenho canal, pronto e acabo. Vou ver. Não é muito louco, hein? Eu tenho maluco. Não é maluco, não é maluco. É muito louco. Não é maluco. Não é maluco. Pessoal, não é maluco. Não é maluco. E um batom Sem ser a caixa E o batom, batom, papai Batom Nossa, que legal Papai, compra Adiantada Outra adiantada Eu sou daqui, papai Papai, você compra adiantada Enquanto a minha acabar, não precisa Lhe encontrar de novo Não, faz Vai, vai, assim ela acaba Vou lá pegar o batom Papai Papai Aqui Não pode deixar não E um Peraí, põe lá de prazer O papai está me devendo muitos batons Acho que eu como cinco batons por dia Um batom Ele vai ficar me erajinho Duas mes blindas O meu Ele está sedentado Um rather Parece que eu vou Talvez É uma pesquisa... Uma peça. Vamos lá fechar, né? Mas eu como assim que eu porro dia! Quanto que é? Eu não sei. Vou pegar um dia. Paga. Quanto é esse batom? É... deixa eu ver... Fica dois reais. Pera que eu não come que eu abro esse daqui, né? Quando você chegar, eu vou abrir no carro. Pode sentir. Pode sentir o que eu cortei. Tem vinho? Não. Tem vinho lá. 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 Qual é o nome desse mercado? Tem vinho lá. Tem vinho lá. Não acredito. E nem creio. Tem vinho lá. 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 Eu vou abrir meu batonzinho. Bem rapidinho que eu corte, hein? Hum hum. Que eu gosto de batom. Informação que ninguém quer saber, né? Porque já falei isso Não sei quantas vezes Papai do Céu Abenço pro Esse batom é não Jesus Tira todo o mal que tem nele Não Jesus, amém Não, 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 não Não passou Pessoal, eu acho que ele Vai abrir Ou eles já abriram Se vocês quiserem estudar no audio Eles vai abrir Ou já abriram Três vagas Aí, se já tiver Abrido, é melhor Pra vocês ir rápido Se vocês não tiver abrido ainda Fica de olho no site deles Eu não sei o nome Minha mãe não sabe Depois que eu tô chegando Eu falo pra vocês Se vocês quiserem Se vocês quiserem estudar lá Lá vai A gente estuda até quantos anos Papai? Ah, não sei O que que vem Eu acho que a gente estuda lá? Eu acho que a gente estuda lá Até quando a gente tiver 18 ou 17 anos Eu já tô no segundo Eu tô 17 anos, eu acho Por aí, pessoal Aí lá tem aula de inglês Várias coisas Português, história Tem laboratório Tem muitas coisas E lá não Lá brinca, pessoal Né, papai? Brinca, pessoal Lá é uma escola Que Dá muitos estudos Né Por causa que A escola não é o lugar De ficar Coisão E sim, de estudar Então lá já começa Lá é uma escola Eu não sei o que falar Sinceramente Eu só sei que eu não sei onde que eu vou jogar esse tifinho aqui Eu queria ter um Luca Não, né? A Luca não tá vendo assim Mas se tiver Eu não sei Eu só sei que você é minha YouTube favorita É, isso daí Se você tiver vindo bichinho de Luca Pessoal, tá tudo bem? Pessoal, tá tudo bem com vocês? Meu Deus do céu E é isso Calma aí, tá pessoal? Volto com vocês agora Pessoal, quando chegar em casa Eu volto com vocês, tá? E é isso Tchauzinho Só que aí eu não vou Tchauzinho